Música Hoje eu vou contar para vocês alguns dos mais estranhos desenvolvimentos científicos criados em Israel até hoje. Essas inversões parecem ficção científica, mas são revolucionárias, engenhosas e emocionantes e até malucas o suficiente para funcionar. Agora, até as árvores podem mandar torpedos. E elas fazem isso quando estão com sede. Ao ser inserido no seio da árvore, um dispositivo permite que os agricultores saibam qual é a necessidade de água da árvore por meio de um torpedo ou um e-mail. O dispositivo pode até acionar altamente a irrigação para aquela árvore. Ainda não está à venda no mercado, mas já despertou o interesse de muita gente. A empresa Nemesico criou um software que transforma um desktop em um sensor que analisa a voz para detectar estresse e mentira. Além disso, pode detectar emoções positivas, como o amor. O software pode ajudar muito em casos de investigações criminais, fraudes, inseguros e até entrevista de emprego. O Eshpupi é uma invenção do professor de biotecnologia Odet Shoshayov, da Universidade Hebraica de Luzalém. É um aparelho que recolhe as fezes dos animais, mas com uma diferença fundamental. Depois de recolhida, o dispositivo transforma tudo em cinzas e sem cheiro em poucos segundos. Tudo o que precisa fazer é apertar um botão para liberar uma cápsula de ativação dentro do recipiente. E já vai chegar ao mercado esse ano. Hoje, eu contei só três invenções malucas, mas muito úteis, que Israel está trazendo para o mundo. Acesse nosso site www.israelesaopaulo.com e descubra muitas outras. Até a próxima semana. Tchau.